Olá, esses são os géis Fresh Love da Hot Flowers, nos aromas mentaolíptos e morango. Um lubrificante deslizante para uma massagem íntima, sexo anal, vaginal ou sexo oral. Provoca uma sensação de refrescância. O contraste com o calor da região íntima provoca excitação e eleva o prazer. Legenda por Sônia Ruberti